Salve galera do YouTube, estou aqui de volta e hoje eu vou ensinar a parar as minhas como você dar tchau com dignidade sem balançar que é muito importante para você fazer na sua casa, para você fazer na sua academia, para você dar tchau para as pessoas que você gosta com tranquilidade. Primeiramente, eu vou explicar para vocês, o último que é responsável por aquela balançada tenebrosa, tchau, é o tríceps. E é um de vocês que estão tendo mais de outros também na junção do tríceps que eu mostro. Então eu vou mostrar alguns desses para você fazer na sua casa ou na academia e ficar tranquila e adionar para todo mundo que você quiser. Ouça, uma aupera de três filhos. Mas se você estiver na sua casa e não tiver aupera, você faz o que? Você pega um material de defesa, você pega uma garrafa, apesar de você conseguir segurar, você vai conseguir treinar bem também. O lance é você sentir queimar a musculatura e não parar. Do muscular é uma coisa que vem e vai embora. Você segura quando bater para ter resultado real. Começa com o tríceps francês. Você está bem liso, olha. Fora o seu cotovelo perto da sua cabeça. Dobra a frente, devagarzinho, sobe o braço, deixa o braço, deixa o braço, deixa o braço todo. Sobe o braço, deixa o braço todo, se balançar. Não pode despencar, isso aqui ó, tá errado. Não pode despencar, segura o cotovelo, desce o braço, deixa o braço aqui embaixo, ó. E aperta o nosso bicho. Esse é o tríceps francês. Próximo exercício é o tríceps oito. Mulherada, ele é um pouquinho mais forte, a técnica é um pouquinho mais chata. Mas faz com calma para você aprender. Se olha no espelho, sem medo de errar e querendo acertar. Não faz qualquer jeito não para ficar ali, que não dá certo. Inclina o seu tronco, abre o peito, o cotovelo tem que estar alto, ó. Travei o braço, esticou e apertou. Isso dá para ver legal. Esticou e apertou. Esticou e apertou. O cotovelo não pode estar aqui embaixo. Isso aqui não funciona. E você não pode esticar e voltar o braço todo. Volta até o fundo da sua bunda. Cotovelo alto, esticou. Dá para ver legal? Esticou e apertou. Até o fundo da bunda. O cotovelo barato no ar. Olha para trás para não puxar sem brincar. E o último exercício é o 3 exercício de mergulho. Você usa um banco na sua casa ou na academia. E o mais importante é você descer uma bunda rente ao banco. Meninas, cuidado com as costas pelo abanço. Segura, eu vou segurar na lateral, porque você é mais confortável que o meu homem. Aí você pode seguir na sua frente, porque é bom que é um pouco mais estrela. Você vai segurar na lateral. Ó. Bunda rente ao banco. Dobre o seu dedo e esticou. Dobre o seu dedo. Esse é o braço bem legal. Esticou. Dobre o seu dedo e esticou. Isso aqui, ó. Tá errado. A bunda tem que raspar no banco. Dobre o seu dedo e esticou. Esticou e esta subida você esticou o braço todo. Pra mim, pra mim, é um pouco diferente, hein? Bom, espero que vocês aproveitem as dicas e deem tchau pra todo mundo na rua com tranquilidade. Lembrando também que muito desse desconforto do tchau, quando eu tava lançando, tem a ver com acúmulo também de líquido e de gordura. Então, cardio é importantíssimo. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de dar o like e de comentar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho